Quem que é o arquiteto Márcio Kogan? Nossa, que pergunta difícil. A gente pode pular. Não, posso tentar responder, vamos lá, mas preciso pensar um pouquinho. Nunca me fizeram essa pergunta na vida. Eu acho que eu sou um pouco um... um burro com aquelas tapadeiras laterais, esqueci o nome agora, que vai puxando uma carroça sem olhar para os lados e sempre em frente e indo de uma forma simples e humilde. Eu acho que é isso. E aí E o que que é o estúdio MK27? O que que é o estúdio MK27? O que que é o estúdio MK27? Bom, o estúdio é um sonho que sempre tenta ser melhor, num lugar que as pessoas gostam de estar, sempre de bom astral, tudo. Isso é importante na minha vida. Isso acima dos valores arquitetônicos. E de uma forma sempre honesta, íntegra, que eu acho que é uma coisa que eu construí com muita dificuldade. Essa limpeza estética que você tem no seu trabalho, essa premissa tão clara e tão difícil, que quando você tem um script tão restrito, é muito mais difícil você se reinventar. E a gente percebe uma super evolução, uma super mudança na sua linha de projeto de uma década, duas décadas para cá. Eu acho que eu até gosto de ouvir isso e acho que a gente luta por isso. Quer dizer, isso é consequência de um trabalho de equipe. E muitas vezes a gente faz uns exercícios aqui de projeto. Quando tem algum projeto muito interessante, a gente, às vezes, para o escritório por um período, divide aí meia dúzia de equipes, cada uma vem para uma sala como essa. Não é um concurso, não é para ter um vencedor, mas trazer caminhos bons e caminhos ruins, que eu gosto de ver também, para propor novas ideias. A gente tem uma linguagem, mas essa linguagem, ela se modifica diante de cada cliente. Nós fazemos uma arquitetura que é autoral. Então, quando a pessoa vem, ela já sabe mais ou menos o que ela vai encontrar. A gente até tem uma história engraçada com uma cliente que veio aqui e falou, bom, eles queriam uma casa de campo, deram todo o briefing normal, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, o que eles já viram das nossas coisas, o que eles gostavam. Tudo bem, foram embora, passa um mês, a gente apresenta o projeto. E foi um projeto que a gente quis fazer um passo à frente. A gente sempre tenta, né? Nós somos inimigos da nossa própria produção, porque quando a gente tenta fazer um passo à frente, o que o cliente conhece é dali para trás. Então, se você quer fazer uma coisa diferente, nem sempre é muito fácil. A gente apresenta isso, que foi uma mudança, né? A gente considera uma evolução, não sei se eu não estou sendo humilde aqui. E a gente apresenta e você vê que os olhinhos do marido brilham e eu vejo que ela está profundamente frustrada. E aí eu falo para ela, estou vendo que você não está gostando, me explica. Ela fala, não, eu vim aqui porque eu gosto daquelas suas casas que uma é assim, outra é assim, uma embaixo da outra, dá um L. Foi por isso que eu vim. E aí a gente explica para ela que é uma evolução, que a gente está querendo dar um passo à frente, que é um novo caminho e que é um caminho legal também. Aí ela olha para mim e fala assim, mas justo na minha vez? Então, tem isso também. Uma coisa que me incomoda muito em cinema, quando a gente está filmando, são os planos diagonais. Eu percebo muitos ângulos retos e orgânicos, mas o diagonal é impressão minha ou quase não existe nos seus projetos? Eu acho que zero. Até curvo, eu acho que você acha em alguns lugares, algumas paredes. O Riviera, né? É, o Riviera já era uma consequência do que existia, mas... Mas você dialogou de uma forma tranquila. Sim, mas isso eu... Se você procurar aí na história, deve ter umas 4, 5 projetos que existem curva. Mas diagonal nunca. Por quê? Não sei, acho que eu não gosto. Para mim, cada... Tudo tem que funcionar impecavelmente. Então, não é uma coisa estética. E as paredes diagonais atrapalham bastante. Então, não tem... Se você tem que fazer uma cama triangular, é estranho. A gente ganhou um prêmio com a Mikasa Importante, que é o Priversários. É engraçado, né? Porque a Mikasa, ele é interessante porque é um projeto muito pequeno. Ele já concorreu a alguns prêmios, ganhou menção, concorrendo com obras muito grandes. assim, shoppings, lojas gigantes, edifícios comerciais, por exemplo. E ele, no fundo, é uma... Ele é quase uma joinha, assim, no meio dos jardins, muito escondidinha, assim, pequena. O que tem de diferente nesse projeto? O que acha que deixa ele com essa visibilidade toda e com essa importância toda? Ele tem uma simplicidade muito grande, assim, ele não tem nenhum... Ele não tem nenhum tipo de ostentação. Ele é elegante e despretencioso, né? É, exatamente. Num contexto que a arquitetura, muitas vezes, vai por uma coisa muito de custo elevado, principalmente comercial, que tem que demonstrar uma coisa de luxo, de sofisticação, a Mikasa é o oposto disso, né? Ela é muito fiel às decisões que toma e tem a ver com a arquitetura, simplesmente, com o espaço, né? Ela não tem essa coisa... O importante não é o acabamento. Acho que é o espaço, o resultado final do espaço que é o importante. Como era um espaço que ia ser usado para a arte, existia essa coisa que a gente não sabia que tipo de arte ia ser colocada, a gente não sabia como essa arte ia ser exposta. E quando você fala arte, você não está falando só de quadro na parede, você está falando de instalação, você está falando de uma série de outras interferências que o espaço tem que saber receber, né? Exatamente, que tem dimensões variáveis, desde uma fotografia que pode ser 20 por 20 centímetros até uma instalação que pode ter 2, 3 metros de altura. Não é um lugar que ele usaria, vai usar para a venda de móveis ou, eventualmente, para móveis especiais e, basicamente, hoje aqui é uma galeria. É um espaço de uso múltiplo. Os volumes já existiam, né? Que a gente acabou tirando e precisava de uma cozinha para eles nova e lá o banheiro porque não tem banheiro aqui dentro. E aqui era uma... basicamente, a ideia inicial era ter um... o Hussein ter um trailer. A ideia era deixar ou o Alvaes vai existir ainda, deixar ele aqui dentro. Ele renovou o trailer inteiro para ser uma residência de artista. Então, ele ia chamar alguém que ficaria morando aí. É que no momento ele ainda está com ciúmes do lugar, ele não tem que ninguém morar aqui dentro. Mas a ideia seria morar. Inclusive, está todo preparado, você vê aqui no chão tem tudo conexões de água, eletricidade para se conectar no trailer. A gente foi ver as luminárias que estavam sendo instaladas industriais, que a gente não gostou. Então, a gente foi procurar a gente estava vendo uma outra opção e na saída, quando a gente estava indo embora... Aí eu fui lá na loja e perguntei, vocês têm alguma Noguchi? Aí eles tinham essa bola aí que eu achei que ficou perfeita numa coincidência. Estava aí guardada em um canto, não estava exposta na loja e virou uma coisa interessante, quase um sol, uma coisa meio religiosa. Ficou bem no centro, no centro total. Uma lua, um sol, sei lá eu. Então, todo mundo gostou instantaneamente e virou isso. Aí virou japonês o lugar. Eu falo assim que todo projeto que a gente faz tira nota 7 e o cliente ajuda a levar para 4 ou para 10. Então, o Rocinha é desse que ajuda a ir lá para cima. É um cara que conhece bem, que é... Então, sempre fizemos coisas interessantes juntos. A sinergia que você teve com o trabalho do Márcio provavelmente foi um dos elementos responsáveis de você ter o volume B tão fantástico e o volume C, que além de ser impactante, bem feito, passou a ser um projeto reconhecido internacionalmente. A gente ganhou o PRIX em Versalhes, que foi um projeto, realmente é um prêmio super importante da arquitetura mundial e nós concorremos com mais de 200 projetos no mundo todo e o Márcio falava assim, olha, a gente está entre os 80, mas não fala nada ainda, vamos ver, entre os 40. Na América Latina a gente ganhou e tal, agora vamos concorrer com o mundial com mais 10 projetos. Então, concorrer ao prêmio já estava ótimo e ganhar no final foi gratificante para a arquitetura brasileira. No momento do país que a gente vive, a gente trazer um prêmio desse para o Brasil, para São Paulo, para a arquitetura brasileira, eu acho que foi de grande valia. a ideia é fazer uma coisa bem o oposto do que a gente sempre faz. Ele é imperfeito, ele não tem detalhamento, ele é o que deu. aquele brise foi inventado na obra, a gente viu isso aí no chão, colocamos dois, três, quatro em cima do outro, nós usamos o que estava sendo usado para o concreto e surgiu isso. Então, foi uma obra muito resolvida, em geral, a gente é super planejador e aqui foi ao contrário, uma obra feita no lugar e com decisões. Se eu olhar a parede lá, parece uma coisa, uma arqueologia da construção, você vê onde os pedreiros marcaram os níveis, tem buraco onde eles colocavam prego para prender o capacete. Olha o acabamento lá do letreiro. Ele jamais faria isso, a gente resolveu fazer isso. o mais engraçado de tudo é isso não te incomodar. Não, foi uma licença poética. Uma licença poética e acho que tem a cara do Roussein também. Aqui que tinha o X, aí eles tiraram. Ah, o X para não... É, nesse vídeo. Tem que conversar a brincadeira desse enquadramento da cidade de uma forma diferente. Estúdio MK27, Márcio Kogan, take 2. Tá certo a pronúncia? Feito. Ah, então tá. Eu também não sabia que era o certo. Um dia eu perguntei para uma pessoa russa que me falava. Ah, você falava seu nome errado? Não, eu sempre falava Kogan, mas eu não sabia se era Kogan ou Kogan. mas aí a pessoa... Aí você teve o... Exatamente. Tem que fechar aqui. É, agora eu lembrei que tá tendo uma obra aí do lado. Olha aí. O helicóptero, o barulho, o bomba... E a passa-avião e... É que essa janela é acústica, então ela ajuda a cortar tudo. E a passa-avião e...